Olá pessoal, uma questão aqui excelente, questão muito boa, inclusive essas questões já caíram no colete naval, parecidas, e de um tempo para cá não vem aparecendo. Ele fala o seguinte, seja a operação matemática M asterisco N igual a M mais N mais MN sobre 2, determine 1 elevado a menos 1, onde M elevado a menos 1 é o elemento inverso de M. Bom, para fazer essa questão, primeiro, você tem que saber qual a definição de elemento inverso. O elemento inverso, ele é um elemento tal, que ele operado, o elemento inverso operado com M, é o mesmo que o inverso operado com M, que dá o neutro. Ah, isso aqui é a propriedade comutativa. Alendando que algumas estruturas algébricas não possuem propriedade comutativa. Por exemplo, produto de matrizes, quem estudou matrizes sabe que a matriz AB nem sempre é igual a matriz BA, então não vale a propriedade comutativa. Já a adição é uma operação onde vale a propriedade comutativa. Quando eu faço a adição de 3 com 7, é o mesmo que fazer o quê? 7 com 3. Agora, eu preciso também saber a definição de elemento neutro. Qual é a definição de elemento neutro? A definição de neutro é que você opera um certo elemento com o neutro. Isso é igual ao neutro operado com M. Olha aí a comutatividade. E isso dá para resultado próprio o quê? O próprio M. Por exemplo, o 0 é elemento neutro da adição. O 1 é elemento neutro de quem? Da multiplicação. Então, o primeiro passo é nós sairmos em busca de quem é esse elemento neutro. Para isso, vamos seguir rigorosamente o que a operação manda fazer. M asterisco é, isso tem que ser igual a quem? Ao M, ao primeiro, mais o segundo, mais N, mais o produto, dividido por 2. Tá? Isso é igual a quem? Igual ao próprio M, já que é o elemento neutro. Repara, esse M você vai anular com esse M. Aqui nós vamos colocar o N em evidência. Então, vamos ter 1, mais M sobre 2, igual a zero. Logo aqui, o N, perdão, N não, aqui seria o E, né? O E. Perdão, aqui é M, aqui é o E, tá? Eu estou cooperando M com E, e aqui vai dar o E. Logo aqui, a gente vai botar o E em evidência. Perdão. Tá? Bom, alterou um pouco. Daí a gente tira aqui o valor do elemento neutro, é zero. já que aqui se for zero, o M vai depender, né? De várias coisas, né? Vai ter vários M's. O elemento neutro tem que ser único. Agora vamos fazer a comutatividade, ver se obtenho a mesma coisa. E é asterisco M. Lembrando que a gente tem que seguir rigorosamente a operação. Então, como é que é a operação? Primeiro, o E, mais o segundo, aqui eu botei o M, né? mais o produto, certo? Mais o produto, sobre dois. Isso tem que dar resultado quem? O próprio M. E aí você vai cancelar, colocar o E em evidência, e nós vamos confirmar que o elemento neutro de fato é o quê? É o zero. Beleza? Mas a expressão não quer o elemento neutro. O problema pede o elemento o quê? Inverso. O elemento inverso. Então, nós vamos aplicar agora a definição de elemento inverso. Então, vamos lá. M asterisco, que é a operação, com o inverso. Isso tem que dar o neutro. Só que agora o neutro eu sei que é zero. Tá? Eu sei que é zero. Então, vamos seguir aqui, ó. O que eu vou obter aqui? Eu vou obter M mais M elevado a menos um mais o produto deles sobre dois. Isso tem que ser igual a quem? Igual a zero. Legal? vamos rigorosamente seguir essa linha de de raciocínio, né? O que que a gente vai obter a partir daí, então? O que que sairá daí, então? Vamos ver o que que a gente vai tirar daí. Bom, de cara aqui, a gente pode passar o M para o outro lado, né? M menos um, passar esse M para o outro lado. Mais M, que multiplica M menos um sobre dois, isso é igual a quem? Ao nosso menos M. pode ser feito alguma coisa? Olha, o que que a gente quer mesmo, hein? Nós queremos o valor do elemento inverso. Vamos colocar o elemento inverso aqui em evidência, ó. M menos um. O que que vai dar? Esse cara dividido por esse vai dar um. esse cara dividido por esse por esse, né? Vai dar M sobre dois. Já que você botou M menos um em evidência, isso é igual a menos M. Como você quer o elemento inverso, M menos um, isso vai ser igual a quem? A menos M sobre um mais M sobre dois. Beleza? Muito bem. Bom, agora a gente tem que conferir se, na verdade, quando você fizer a comutatividade, você vai encontrar a mesma coisa, tá? É evidente que a gente vai encontrar a mesma coisa, por quê? Porque a operação aqui é a operação de adição, então é a comutativa, e aqui é a operação de multiplicação, né? também é a comutativa. Você vai encontrar esse mesmo valor aqui, ó. Se quiser, pode fazer para comprovar. Tá? Agora a gente está em condição de resolver o problema. O que ele quer? Ele quer um elevado a menos um. Ou seja, quem é o inverso desse elemento com essa operação? O inverso está aqui, ó. Vai ser menos um sobre um mais meio. Tá? Isso vai dar menos um sobre dois mais um, três meios. e o inverso disso vai acabar dando menos dois terços, que é a resposta do nosso problema. Tá legal? Tá legal? Bom, pessoal, eu quero lembrar que há tempos atrás o Colégio Naval andou abordando questões desse tipo envolvendo operações que já há algum tempo não vem caindo. Tá? Então fiquem atentos. Então veja bem, ele diz o seguinte, se define essa operação A elevado a B teta B elevado a A como sendo igual a 2AB. Calcule 512 teta 81 teta 64 ao quadrado teta 256. faltou um quadrado aqui no 256. Deixa eu consertar aqui. Tá? Bom, primeiro vamos entender o que essa operação faz. Tá? Vamos separar aqui, ó, 512 teta 81. Bom, o que essa operação faz é o seguinte, esse cara é uma potência. Hã? Uma potência. Pode ser, sei lá, 2 elevado a 9, tá? 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é até uma boa pedida, né? Porque 2 elevado a 9 dá 512. mas poderia ser uma outra coisa, né? Só que 2 a 9 é uma boa por quê? Porque o 81, tá vendo? o A é o 2, o B é o 9. Ele vai operar com quem? Com o B, que é o 9, e o A, que é o 2. Tá? Repara como isso é bem elaborado, tá? 512 é a potência 2 elevado a 9. É A elevado a B. Isso tá operado com um teta, uma operação teta, que passa a ser o quê? O B, 9, operado com o A. Aqui é o A, aqui é o B. Aqui é o B, aqui é o A. E o resultado disso, essa operação é calculada como? Com a multiplicação normal que a gente conhece. 2 A A B. Tá? Então isso dá 2 vezes 2, 4, vezes 9, 36. Calculei esse cara aqui separadamente. Percebeu? Esse cara é o 36. Agora eu vou trabalhar com isso aqui, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, só que para a segunda parte lá, 64 ao quadrado, 256 ao quadrado, deixa eu ver se aquilo tá elevado a 2. Não, não tem esse 2. O 2 era aqui, tá? Vamos tentar enquadrar da mesma maneira. Da mesma forma que eu fiz lá no primeiro, vamos tentar enquadrar essa. repara, 64 é 8 ao quadrado. Então fica 8 ao quadrado ao quadrado. Não? 8 ao quadrado ao quadrado. Então fica 8 elevado a quem? A quarta potência. Então esse será o A e esse será o B. Tá? Agora a gente tem que checar se aqui é o B elevado a quem? Ao A. Tá? Para ser o B elevado a A, eu teria que ter 4 no lugar do B e no lugar do expoente eu teria que ser 8. Será que está certo? 4 à oitava dá 256 ao quadrado? Será realmente? Vamos checar. O que é 256? Ele é por 2 dá 128 ele é por 2 dá aqui 128 ele é por 2 dá 64 176 ele é por 2 novamente dá 32 ele é por 2 dá 16 por 2 dá 8 por 2 dá 4 por 2 dá 2 por 2 dá 1 é precisado fazer isso tudo mas estou checando, né? Isso é 4 4 4 ao quadrado certo? 4 ao quadrado então por que que eu obtive ali? eu obtive 8 a quarta né? teta com 4 vamos ver se está batendo direitinho deixa eu só verificar se meus dados estão corretos tá? se aqui vai dar 4 a quarta vamos ver de fato 256 é 4 o que? ao quadrado é isso? isso está elevado a quem? isso está elevado ao expoente 2 deixa eu ver se são 2 mesmo 256 elevado a 2 tá muito bem quanto dá isso? isso dá 4 a quarta mas não está batendo legal não está batendo legal por que? por que eu teria que ter um 4 a quarta e eu não estou achando esse 4 a quarta então tem algo aí que não está não está batendo bem não está batendo como deveria 8 a quarta está certo ah não está legal está beleza olha só esse é o A ah mas aqui está dando 4 a quarta deixa eu ver aqui 1, 2, 3, 4 4 ao quadrado 4 ao quadrado 4 deixa eu devagar aqui porque o furo está aqui nesse 256 tá vamos ver qual é o erro que eu estou cometendo aqui o 256 ele é por 2 dá 128 ele é por 2 dá 64 ele é por 2 dá quanto 32 ele é por 2 dá 16 já vi né ele é por 2 dá 8 ele é por 2 dá 4 ele é por 2 dá 2 ele é por 2 dá 1 então vou ter que pegar uma potência de base 4 tá então isso é 4 e 4 certo 4 4 fatores 2 2 vezes 2 4 4 vezes 2 8 8 e 16 tá então como é que a gente poderia escrever o 2 elevado a 56 poderia em função do 4 poderia escrever 4 1 2 3 4 4 4 a 4 perfeito 4 a 4 só que isso está elevado ao quadrado então é 4 a 4 elevado ao quadrado percebeu? então 4 a 8 meu erro estava aqui perceberam o erro? eu vou escrever esse 256 não na base 2 eu vou escrever na base 4 por que na base 4? porque eu já tenho o expoente aqui sendo 4 então AB teta com BA então aqui eu tenho que ter 4 e aqui eu tenho que ter 8 e realmente está correto beleza? agora fechou agora está certinho e quanto dá esse elemento? qual o resultado dessa operação? simples esse cara é o A esse cara é o B é só seguir aqui 2 AB vai dar 64 mas o que ele está querendo é a operação desses dois elementos ele quer o 1512 teta 81 que a gente já calculou teta com 64 ao quadrado teta 256 ao quadrado é isso que ele quer só que o primeiro deu 36 teta e esse aqui deu 64 e 4 agora agora eu tenho que enquadrar esse 36 e esse 64 nessa forma perfeito? nessa forma de que maneira? vamos ver quem é que eu posso escrever 36 36 ele é o 6 elevado ao quadrado 6 ao quadrado 36 teta 64 obviamente é o 2 elevado a 6 então aqui está o A aqui está o B então está beleza quanto vai dar isso? 2 A B 24 12 vezes 2 24 então gente muito cuidado nessas questões que o Naval estava pedindo e parou a qualquer momento pode retomar tá bom? Olá pessoal uma questãozinha bem legal aqui bem interessante ele fala assim determine M30 sabendo que M1 é igual a 1 e que MX mais MX X menos 1 é X ao quadrado muito legal essa questão então vamos começar pensando o seguinte é se eu fizer X igual a 2 é uma boa opção que eu tenho por que que é uma boa opção? porque X igual a 2 vai forçar o aparecimento do seguinte M que multiplica 1 é M1 né no caso perdão M2 M2 porque o X é 2 aqui sim o próximo vai ser M1 2 menos 1 e 2 ao quadrado vamos desenvolver isso o que que eu vou encontrar M2 M2 é 4 menos 1 é o 3 que é 4 menos 1 beleza? agora perceba o seguinte que esse M2 que é 3 ele pode ser escrito dessa maneira 2 vezes 3 dividido por 2 esse vezes esse dividido por 2 2 vezes 3 6 dividido por 2 vamos ver se isso acontece eu não posso afirmar nada vamos pro próximo X X igual a 3 o que que eu vou encontrar? eu vou encontrar M3 mais M2 é igual a 3 ao quadrado que o X é 3 isso deu quanto? M3 repara aqui o M2 é 3 então ficou 9 menos 3 9 menos 3 que é 6 9 menos 3 que é 6 tá conferindo? vamos ver, né? vamos ver o que que nós fizemos aqui? nós fizemos 2 vezes 3 e dividimos por 2 se eu fizer esse vezes esse e dividir por 2 vai dar certo? não não vai dar não vai dar certo então não pode ser essa lei de formação que eu tô pensando mas eu posso partir daqui ó 3 que é o consecutivo de 3? é o 4 sobre 2 ah, deu bom 12 dividido por 2 deu 6 que é o consecutivo de 2? é o 3 2 vezes 3 dividido por 2 deu 13 opa, tá tá cumprindo tá levando jeito vamos checar x igual a 4 se eu fizer x igual a 4 o que que eu vou encontrar? M4 mais M3 é igual a 4 elevado ao quadrado 4 ao quadrado muito bem ó esse cara virou quem? M4 e ele passou a ser quem? o M3 não é 6? é 16 menos 6 dá 10 16 menos 6 deu 10 e 10 eu posso escrever assim ó 4 consecutivo de 4 é o 5 sobre 2 opa então eu já sei né já sei o que que tá acontecendo eu já descobri a lei de formação a lei de formação já foi descoberta para um certo N x igual a N o que que será que eu vou encontrar no MN? ó eu vou encontrar no MN a fórmula do termo geral é N que multiplica N mais 1 sobre 2 tá repara 2 vezes 3 sobre 2 3 vezes 4 sobre 2 4 vezes 5 sobre 2 opa aí acabou o problema o que que ele quer? ele quer M30 quem vai ser M30? 30 vezes 31 sobre 2 tá vamos ter aí 15 vezes 31 455 certo? beleza uma questão bonita né aliás não sei se é 455 ou 465 vamos ver 15 vezes 30 450 não 450 mais 15 465 tá beleza? legal gente olá pessoal vamos ter uma questão aqui típica do colégio naval encontre o quociente da divisão de A elevado a 128 menos B elevado a 128 por A mais B e multiplicar 2 mais B2 A4 mais B4 A8 mais B8 A16 mais B16 A32 mais B32 A64 mais B64 questão típica do colégio naval né questão típica é picado também né imagine a situação que eu tenho é essa A elevado a 128 menos B elevado a 128 que multiplica aliás dividido por essa multiplicação toda aqui A mais B multiplica 2 mais B2 A4 mais B4 essa expressão enorme aqui A8 mais B8 A16 mais B16 A32 mais B32 A32 mais B32 A32 mais B32 A64 mais B64 quer dizer na hora da prova o aluno ele fica meio perdido ele fica meio perdido aí nós teríamos basicamente dois caminhos que a gente poderia tomar né poderíamos tomar dois caminhos um deles era que é basicamente a mesma coisa um deles é fatorar isso aqui a fatorar isso aqui se eu for fatorar aquilo ali vamos ver o que que vai acontecer tem diferença em dois quadrados né isso vai dar A64 mais B64 e A64 menos B64 aqui embaixo eu não vou deixar não vou mexer tá não vou mexer para não ficar muito grande agora repare aqui eu não posso fazer nada não posso fatorar mais esse agora esse cara eu posso fatorar como é que eu posso fatorar ele vai ser o A elevado a 32 mais B elevado a 32 e multiplica a diferença A elevado a 32 menos B elevado a 32 perfeito? muito bem aí você vai perceber que aqui ó continuo sem poder fazer nada aqui eu continuo sem poder fazer nada e A32 menos B32 eu vou fatorar novamente é A elevado a 16 mais B elevado a 16 e multiplica diferenças aos quadrados A elevado a 16 menos B elevado a 16 muito bem caminhando não posso fazer nada aqui posso fazer nada aqui não posso fazer nada não posso fatorar aqui também esse idem agora aqui dá pra fatorar A16 menos B16 é A quarta mais B à quarta A quarta menos B à quarta vou mudar tá gente vou mudar aqui a cor o vermelho já tá atrapalhando A elevado a 64 mais B elevado a 64 é muita paciência né vezes A elevado a 32 mais B elevado a 32 aqui eu vou mexer A16 mais B16 A4 mais B4 A4 menos B4 é A2 mais B2 que multiplica A2 menos B2 A2 mais B2 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 aqui eu vacilei é A8 mais B8 A8 mais B8 aqui é A4 deixa eu corrigir isso aqui não dá zero A16 mais 16 32, repetir, 16, repetir então vai tentar um A8 mais B8 que vai significar com esse aqui certo? muito bem e aí você vai ter um A8 menos B8 que vai ser A4 mais B4 aqui vezes o A4 menos B4 então esse cara foi cancelado o A4 mais B4 vai ser cancelado certo? o que que sobrou pra mim? sobrou o que? o A4 menos B4 é o A2 mais B2 vai sobrar o A2 menos B2 então sobrou lá no numerador o A2 menos B2 você poderia ter se fatorado sobre A mais B aí aqui A mais B vezes A menos B sobre A mais B você vai cancelar e vai encontrar A menos B essa seria uma opção a outra opção seria qual? você multiplicar esse denominador por A menos B Mario, mas pode fazer isso? pode desde que você faça uma compensação se você dividiu você vai multiplicar por A menos B para que você multiplicou por A menos B? para isso A menos B vezes A menos B dá 2 menos B2 A2 menos B2 vezes A2 mais B2 vai dar 2 A4 menos B4 e aí vai se repetindo A4 menos B4 A8 menos B8 A16 menos B16 até o A menos 128 menos B128 então vai simplificar esse com isso tudo aqui vai restar aqui A menos B então tem dois caminhos que é basicamente o mesmo bom? 10 2 2 2 3